Nós já estávamos investigando sobre vários atos que o Johnny estava fazendo nessa cidade. Assalto, 100 anos de morro e hoje, por volta das 6h30 da manhã, juntamente com o Mano Tático, nós conseguimos apreender o Johnny. Agora o mesmo está sendo ouvido pelo delegado Eduardo Ferreira, será encaminhado para a pretenciária.